Queria mandar um beijo especial para o repórter de celebridades André Mourrivi, é isso? Então tá aquele beijo pra você. André Mourrivi, um abraço pra você. Sou teu fã, repórter da celebridade. Queria mandar um beijo pra todo mundo do repórter de celebridade, que é perigoso. É como se fosse o eu daqui, sabe? Eu estive aqui com o André Mourrivi, que é chique, francês, aqui no repórter de celebridade, catando todos os bafos do Miss Brasil pra vocês.